Eles saíram de suas rotinas da cidade para passar um dia no meio rural. Foram vivenciar experiências em agroecologia, em forma de mutirão. Confira a reportagem. Respeitar a vida em todas as suas formas e deixar a natureza agir, para que o próprio ambiente encontre o caminho do equilíbrio e da autossuficiência. É assim que Seu Nilo vem trabalhando em sua propriedade, há mais ou menos 20 anos. A única coisa que eu estou fazendo é resgatar o que meu avô e meu bisavô já faziam. Porque na época que eles trabalhavam não existia máquina, não existia adubo químico, não existia veneno. Seu Nilo trabalha com agricultura ecológica. O que ele faz aqui, em suas terras, é esperar o ciclo da natureza. Interagir com ela, mas sem interferir nos seus processos. É um trabalho em conjunto, o homem e o ambiente. A agroecologia é um conceito que pode ser visto como ciência, como movimento e prática. Do ponto de vista da ciência, o que nós procuramos é desenvolver uma base científica que dê sustentação a processos de transição agroecológica e de organização da produção. Enquanto prática, os agricultores que fazem produção agroecológica necessitam de ter tecnologia, de ter práticas que lhes permitam organizar o seu sistema de produção. E enquanto movimento, a agroecologia é uma tendência de que se mostre para a sociedade que existem outras formas de fazer agricultura mais sustentáveis e que elas geram benefícios não só para os produtores, como os consumidores a terem acesso a alimentos mais saudáveis. O controle das plantas na propriedade é natural. Seu Nilo conta que trabalha com a prevenção de doenças. Nada é curativo. A própria natureza que cria sua defesa. E 90% desse controle preventivo está na qualidade do solo, que é fonte de nutriente para as plantas. E com isso aqui evita um monte de tipo de doença, né? Que planta equilibrada, planta sadia não tem o ataque de praga e também não tem doenças, né? A principal cultura do sistema agroecológico de Seu Nilo é o pessegueiro. O cuidado com as diversas espécies do fruto é feito apenas por ele e sua esposa. Mas nessa safra de 2013, eles ganharam um grande reforço. Com a oscilação da temperatura, a produção de pêssego aqui na propriedade do Seu Nilo foi antecipada em aproximadamente 30 dias. E para ajudar o produtor a cuidar das suas 3.500 plantas de pessegueiro, um grupo de aproximadamente 10 pessoas organizou um mutirão para ajudar o produtor a fazer o raleio das plantas. A prática do raleio consiste em tirar os pêssegos das árvores e deixar em torno de duas frutas em cada galho. As demais são largadas no chão e servem como adubo natural. O raleio também é necessário para ter um maior tamanho de fruto e melhor qualidade. A ideia de fazer um mutirão para ajudar o Seu Nilo com o raleio surgiu de uma parceria entre a pesquisa, o próprio produtor agroecológico e os moradores do sítio Amoreza, como um objetivo que vai muito além do trabalho braçal. Além de me ajudar no trabalho que é necessário para dentro da propriedade, que é um trabalho urgente a se fazer, proporciona um conhecimento extra para essas pessoas, uma carga extra de conhecimento. Isso é muito interessante. Conhecimento que Andressa veio buscar aqui no Seu Nilo, como sua primeira experiência no campo. Já faz algum tempo que a estudante tem o interesse de vivenciar a prática rural e foi através do mutirão que ela teve essa oportunidade. Eu estou achando lindo, porque o que eu estava até falando, né, as pessoas passam lá trabalhando na cidade o dia inteiro, com uma coisa que não gostam, e no campo falta tanta mão de obra, né, e é tão necessário porque se não tiver essa mão de obra no campo, como é que também vai se comer na cidade? Foi com a intenção de aprender, de se aproximar da terra e de conviver com quem vive a agroecologia, que o grupo se motivou a sair da sua rotina na cidade e vir conviver no meio rural. Isso aqui é uma universidade, né, onde tu encontra pessoas que às vezes nem tiveram uma formação acadêmica, mas que tem um conhecimento que te enche, assim, né. E o que eles querem é colocar em prática todo esse aprendizado e sentir na pele como é o trabalho rural. E ir ali, meter a mão na terra e, sabe, sentir os prazeres, as dores, sabe, da pessoa que está ali diretamente lidando, criando, plantando o que a gente come na mesa todo dia. E foi para vivenciar essas dores, cansaços e, principalmente, a satisfação de um trabalho tão gratificante como o de interação com a terra, que Pedro saiu da cidade e foi morar no campo. Virou agricultor. E, através da sua vivência, está conseguindo proporcionar às pessoas uma experiência rural, como um dos idealizadores desse mutirão. Então, eu acho que aqui é um aprendizado mútuo, né. Enquanto a gente aprende com eles, a gente vai trocando esse trabalho e mostrar que morar para fora não é mais aquela imagem que tem de cansaço. Pode ser com troca, pode ser com alegria, pode ser com música, pode ser com muita gente, né. O que eles esperam, tanto o Seu Nilo quanto o grupo, é que esse seja apenas o primeiro de muitos outros mutirões. Que, com o tempo, essa cena se repita, mas com muitas outras pessoas, para que eles consigam resgatar o trabalho em equipe, que antes era muito comum no campo. Com essa atividade, esse mutirão, vamos tentar lançar uma sementinha, né, e fazer disso aí uma excelente árvore de trabalho. A CIDADE NO BRASIL